Raios de Sol O que faz a terra girar? O que faz o mundo dançar? É o amor É o amor O que faz o mundo sofrer? O que faz a terra florir? É o amor É o amor Foi sempre assim Um, dois, três, quatro Vamos fazer cantar toda a gente Abre, quatro, quatro Vamos de nascente a doente Um, dois, três, quatro Um passo atrás e dois ao frente Um, dois, três, quatro Filhos do Sol Brilho dos olhos Chiquitas Bambinas Filhos do Sol Pintam o céu Chiquitas Bambinas O que faz a terra girar? O que faz o mundo dançar? É o amor É o amor O que faz o mundo sofrer? O que faz a terra florir? É o amor É o amor E foi sempre assim Um, dois, três, quatro Vamos fazer cantar toda a gente Abre, quatro, quatro Vamos de nascente a doente Um, dois, três, quatro Um passo atrás e dois ao frente Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Tchau, tchau.